O que eu estava fazendo de novo? Eu tenho que matar certos escorpiões Eles aparecem por aqui Eu posso... Se bem que aqui não é o local mais indicado para eu lutar contra eles Veja só Acabei destruindo o portal Porque... Aparecem outros bichos também Acaba ficando chato E eu estou perdendo muita energia aqui Nossa Deixa eu ver um bom local Para eu conseguir encontrar esses caras Olha! Runa cristalizada Muito bem! Vamos lá Esse aqui Ah! Isso é um mímico Esse também É aquilo que eu tinha falado, né? Você nunca sabe se o baú Ele é... Verdadeiro ou falso, a não ser que Ele te ataque, então você tem que esperar Tá muito bem Acho que eu vou conseguir Acho que eu vou conseguir Derrotar esses escorpiões a tempo Deixa eu passar... Olha! Tem um peixe aquático Peixe aquático Ae mano! Um peixe de areia, né? Eu aprendi uma nova técnica Ataque carregado do monstro Muito bem! Posso levantar os inimigos Aqui tem bastante escorpião E eu estou envenenado Deixa eu só comer uma erva antiveneno Bem... A pelotinha mágica tá... Tá no fim da merda ali No fim da merda Não tem nada a ver uma coisa cá A outra... Poxa Tá, mas esse é Deathstalker Não escorpião Ou será que é? É isso aí Não sei se... Esse... Esse escorpião aí... Apesar do nome diferenciado Ele tá contabilizando pra quest Eu tô batendo na letinha Vamos ver o que acontece Quem sabe... Mostra a... A mensagem de conflito Muito bem A minha sementinha morreu Vou lá... Fisca ela Tô paralisado Não consigo correr Comer esse daqui então Prato estragado Super Prato estragado Toma! Nossa, ele comeu e morreu na hora Tava tão ruim assim É isso aí É o que acontece Eu tenho um outro aqui Mas aquele era super Isso é só um estragado Olha lá Ele começa a perder HP Porque ele comeu a comida estragada É claro É o que acontece Você comer comida estragada É claro Perde HP Perde HP Eu fiz isso Tá difícil passar por essa... Por essa confusão toda aqui Vai acabar morrendo Ah, sai Muito bem Muito bem Mas nesse... Esse probleminha de... Paralisia não passa Tá level up E... Nada de eu conseguir né É o que eu queria Deixa eu ver o que tem pra cá Ó... Bássaros Tá, eu vou embora Sabe Deixa isso pra outro dia Eu ainda posso dar dash Apesar de estar paralisado Que estranho Eu não posso correr Mas eu posso dar dash É ué Tá e agora Tá, eu vou vender esse abacaxi É... Peixes Tá, esse aqui tá bom Tá ok Tá, deixa eu ver Hum... A minha forja Tá aqui ó Tá aqui ó Bonitinha Fazer itens Upgrade de itens É... Agora o upgrade E o fazer itens Estão separados Numa categoria O que facilita muito Pra fazer uma adaga pequena Tipo, eu vou precisar de... Dois pedaços de ferro Olha só Nesse jogo é muito mais interessante Fazer... Craftar itens Mas eu não vou fazer isso agora Tô precisando me recuperar urgentemente Tocamos com outra coisa Tá Mesmo eu... Tocamos Eu me recupero desse problema Tocamos Tocamos Faz sentido Faz sentido Ninguém se recupera de... ... Eu vou vender isso aqui Ninguém se recupera da paralisia só dormindo, né? Isso não é AQUELES RPGs Você sabe RPGs que você dorme Você sabe e tipo curar todos os status negativos cura câncer que é coisa ruim a seria ótimo já é bom se curar é melhor ainda é isso uma galerinha saudável que até aqui tá muito bem agora aqui tô podendo correr mesmo então pelo menos até dar o horário já acabava a gente vai tentar subir né o nível da das ferramentas porque eu vou querer fazer upgrade na nas ferramentas o quanto antes principalmente regador coisa é porque eu vou trabalhar com isso sempre nesse jogo vou trabalhar bastante na fazenda então vocês podem ver e aumenta né também a quantidade de água importante aí pegou uma rune muito bem pega essa semente aqui planta aqui rega eu posso vender as outras sementes não vou trabalhar com elas não é cadê muito bem eu tenho que derrotar os bichinho lá né mas ah eu não consigo nem andar direito muito bem não posso fazer missão desse desse jeito que eu estou aí aí e aí ah que ele disse nunca dê vinho para o blaze o que porquê não pergunte só confie nisso ok a e aí pia parece que você gosta muito de banhos eu gosto muito de banhos porque eu gosto deles também você gosta de mim ó eu gosto deles também aí então você é tão avançado que como porque eu gosto de banho aí mesmo quer dizer que tem gente aqui nessa fila que não gosta de banho não é bom eu não estou para avisado você vai ficar paralisado também para mim é uma coisa não e aí vem a fofa não é sim agora você tem uma que adiante para ela não não estou você tem certeza na cinema da minha cara que era uma colônia viajante Tudo bem! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! O que você gostaria? Ok... O que você gostaria? Sim! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Uau! Ok! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bem-vindo, mano! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bem-vindo! Muito bem! A gente só concorda. Você tem um cheiro muito bom. Ah, sim, né? Bom, ela não é típica dessa região. Olha só quem tá lá em cima! Ah, não, é a Yui. Não é a Mei, não. Ai, deixa pra lá. Como eu sei que é distinguir a Yui da Mei? Sem olhar no mapa. Quer dizer, sem ir lá ver. É porque a Mei fica na parte de baixo e a Yui fica na parte de cima. É, eu sei distinguir. Tá, eu odeio batatas. Cara, esse cara odeia tudo que é vegetal, mano. Esse cara vai... ele só gosta de doces. Ele vai ter um... um negócio. Vou nem falar. Cadê? Cadê Evelyn? Eu não encontrei ela hoje. Estranho. Ah, ela tá passeando aqui em cima, ó. Que ideia. Ok, eu vou fugir aqui. Vamos lá pro deserto lá. É... Derrotar escorpiões. A minha semente mágica já se recuperou. Beleza, vou pedir a ajuda dela. Tá, isso aqui tá precisando de água, né? Isso, meu garoto. Nossa, esqueça de minerar. Vou precisar também. Eu tô avançando muito bem nesse jogo. Tô gostando, apesar de que... Ah, tá chovendo. Muito bem. Opa, tem tesoura aqui perto? Deixa eu ver. Aonde? Aqui. Ah, uma Pink Cat. Beleza. O bom de você ter companhia... É que eles sempre... Percebem onde tem item escondido. Tá, eu vou pegar essa Rony Flower aqui. Rony Flower, melhor dizendo. Não se diz Rony. É tipo Rony Factory, tá ligado? Aliás, eu falo Rony Factory. Isso é errado? Não se diz Rony. Se diz Rony. Quer dizer, no sotaque, né? Mas eu falo do jeito que eu quiser. Ah... Boa amizade. Muito bem. É zoeira, pessoal. É... Eu tenho que derrotar os escorpiões. Esses são escorpiões. Aqueles eram Deathstalkers. São monstros diferentes, pessoal. Eu tinha visto isso. No vídeo anterior que eu tava cometendo um erro. Ah, isso é difícil. Não é uma coisa muito. E agora que eu estou tentando. Se eu não desce, não é uma coisa muito. Se eu não fosse ficar ali, eu não benefício. Se eu puder ir a perfeição dos WANIFAC, eu não tenho certeza. Ah... Eu tenho certeza. Deixe que eu tenho certeza. Ah, daquele que eu vou pegar esse aqui. Vamos pegar um aqui. Ah, dear. Eu fiz isso! Bora lá! Tá, cadê os escorpiões? Eles não estão aqui. Deixa eu só sair e voltar pra ver se respalda. Aqui, beleza. Vamo lá! Vamo lá! Tá, tentamos oito escorpiões. Ok, então bora lá. Ah, fui expulso do assentamento. Ok. Muito bem. Tá, Honduro, isso aqui é a missão pra você. Olá. Eu peguei eles. Obrigado, Micah. Tenho certeza que eles vão ficar quietos agora. Isso é pra mostrar minha gratidão. Por favor, receba. Obrigado. Bem, obrigado novamente. Ok. Sim. Focos errando. Vamos ver. O que isso faz? Isso vai diminuir a minha defesa um pouquinho, mas aumenta meu ataque mágico. Bastante até. E minha defesa mágica. Também em uma boa quantidade. Hum... Como eu não estou usando magia por enquanto... Acho que... Vou usar isso agora. Ah, a chuva. Ah, a Corona te disse tudo. A gente tá pronta? Ainda não. Ei, ei, ei. Tá, eu vou enrolar um pouco essa quest, né? Sim. Olá. O pessoal não gosta de chuva. Eu amo chuva. Não preciso regar. Tá, não tem nenhuma quest aqui. Eu não vou fazer a quest da... Eu não vou fazer essa quest da história. Eu quero ver se eu faço outra quest. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu sei. Eu percebi o plantinho. Ainda tem outra? Sério? Ou você tá... Ah, não, não. É porque eu não atualizou. Não, ele tá dizendo que tem mais. Cadê? Estranho. Venha comigo por algum da... Nossa, tem muita quest. Entregar material para roupas. Tem problema de aranhas. Um favor. Eu preciso ver você. Tem algo que eu preciso que você entregue. O que é isso aqui? A quest de entrega é muito tranquilo. Então, bora lá. Não tinha que estar dizendo que tem coisinha para eu coletar aqui, mas... Cadê? Cadê? Oi. Se eu falar com eles em forma de Willy... Oh, Willy. Parece tão bacia. Está tudo bem se eu tocar nele? Bah. Provavelmente não devia. Pode tocar, se você quiser. Ela não sabe que é o Mikar. Ela não sabe que é o Mikar. Tá colocando os idos na caixa. Vamos lá. Ninguém sabe de nada. Vamos trabalhar. Ok, ok. Esses itens aqui eu vou guardar, né? Porque olha só. Eles acabam salvando a minha pele. Ela não viu me... Destransformando. Porque não tem como eu... Tá. Sakuya. Sakuya-chan. Conhece com a Sakuya. Olá. Bem-vindo. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. ver o que eu podia contar com você. Bem. Bem. Isso é um Heavy Spice. Vai pro Blaze. E o Tomate vai pra Marjar. Ok. Muito bem. Bem. Obrigado por fazer isso pra mim. Heavy Spice. Tomate. Isso aqui vai pro Blaze. Blaze, Blaze, Blaze. Não. Ah. Isso é um Heavy Spice. Por que você tem isso? Sakuya pediu pra te entregar. Eu entendo. Obrigado. Por favor agradeça Sakuya por mim e por tudo. Nós temos muitos clientes que são... Como é que eu posso dizer? Muito... Exigentes com os ingredientes. E a Sakuya é uma salvadora de veloz. Sério? Então a Sakuya é dependida aqui, né? É. Pode não parecer, mas essa Sakuya é bem interessante. E aí? E aí, Pia. Parece que você... Pia no formato de sereia. Nossa, como ela é linda. É. Ela parece que fica meio Furry, né? Eu sei lá. Eu não sei. Ahn... Tudo bem. Ahn... Major. Pregar... Tomate. Boa noite, huh? Vovó, vovó. Ahn... Ahn... Isso é da Sakuya. Agora eu pedi pra ela entregar isso. O quê? Oh, tô brincando. Nós, os velhos, gostam de... Sei lá. Brincar com os mais jovens. Por favor, não me assista assim. Ahn... Você está aqui pela Sakuya, não é? Isso é o mínimo que eu posso fazer com você. Sei lá. Aquela menina sempre... Sei lá. Me ajuda. A Sakuya faz. Ahn... Ela é uma garota muito... Legal. Muito bondosa. Diferente da minha neta. Que coisa. Vamos saber que a Sakuya é uma garota que gosta de ajudar as pessoas. Muito artística. Ahn... Ahn... Micaela, o que você acha da minha arte? É incrível. Então a árvore de xeris não. Nada disso. Pode esquecer. Você não pode esculpir ou pintar a árvore. Ela tá doida pra... Alterar a árvore. Ahn... Micaela, você veio tomar um banho. O que? Não. Senhora... É... Senhorita... Sei lá... Dona... É... Da hotelaria. Poderia preparar um banho para um? Ai... Nossa, que pancada. É claro que não. Ei, aqui tá uma oferta especial. Um voucher grátis para... O banheiro das mulheres. Aê, mano. Qual o problema, hein? Ei, eu quero, hein, P. Você parece desapontado. Espere, o que você tá fazendo? Hã? Eu pensei que nós poderíamos fazer um... Um stand-up de comédia para atrair os clientes. Mas não está indo muito bem. Qual o problema? Espere, o que você está pensando? Ah, então é assim quão bem está indo, né? Ah, eu acho que... Ah, tudo bem. De qualquer forma, você entregou eles? Obrigado. Aqui está pela sua compensação. Você recebeu um free voucher. Um voucher grátis para a banheira das mulheres. O quê? Não é problema. Sim, bem na hora. Pia, você lembrou disso? Robert? Que? Ah... Quem é esse? É um Roger? Que? Muito bem. Não entendi nada aqui. É uma piada que só funciona em inglês. Não vale nem a pena tentar localizar essa piada. Bem? Aqui é a sua verdadeira compensação. Perdeu o voucher para a banheira das mulheres. O Vicar ficou triste. Ah, o que é isso? Ah, as malflisses. Muito bem. É, são coisas que acontecem. Você quer uma chave? Ih, vai. Menina maluca. Cientista doida. Bora lá. Estou com fome. Eu quero um docinho. Procurando um paciente. Venha me ver detalhes. Pia. Posso fazer uma entrega. Sofia. Tragar algo para comer. Lez e Carlos. Ah, ele quer me dar um presente. Carlos. Olha, eu vou pegar essa missão porque é só ir lá pegar um presente dele. E aí, Carmen? Não falei pra você hoje. Vamos lá. Uma missão de receber presentes. Olha só. É. Pera, ele não tá aqui. Ele tá no segundo andar. Pera. Ah, então eu vim dizer que você é um novata... Hã? Aumento de proteína. Pescar é uma atividade bem extrema. Você me entende? Beba isso e você vai ficar bem fit e rápido. Quero dizer... Dá uma olhada nos meus músculos, mano. Muito obrigado. Sim, eles são muito impressionantes, Carlos. Vamos, mano. Ah... Pense nisso como sua primeira... Sei lá... Sua primeira... Mergulhada no primeiro passo do mundo da pesca. Parabéns, Vicar. Então, a partir de agora, eu espero que você seja um cliente regular, né? Você é um belo... Um bom vendedor, Carlos. Um belo vendedor. Uma amizade. Olha, ele me deu uma proteína. Vai ficar monstrão. Protein 2. Isso aqui... É um suplemento criado no processo, né? Aumenta a força física. Bora lá. Minha força física é... 21, né? Não, 41. Vamos comer. Vim para 42. Muito bem. Tá, beleza. O que mais eu posso fazer? Dava para fazer outra quest, mas eu vou deixar para outro dia, eu acho. Eu não vou conseguir concluir tudo a tempo. Então, é isso aí. É... Tá, é... O que que tem aqui? Vem comigo na... Já fiz a quest daqui hoje. Vou guardar alguns itens na caixa. Vamos lá. Não, eu vou deixar para fazer isso em off. Porque assim eu... Economizo mais tempo para vocês, né? Tá, esse campo aqui todo... Né? Vamos lá pegar um pouco de madeira, vai. Vamos lá pegar uma coisa. Um, dois, três. Um, dois, três... Um, dois, três... O pé da madeira. Duma derrière si. Tem esse aqui-o 에�야ll. É isso aí. Bora lá. Essa planta me incomodando, né? A apoyati vem incomodando só guardando os possões. Pegas coisas em off. É o que eu vou fazer. Vem, entra. Só que eu não vou poder utilizar ela por um período de tempo. Ah, não tem problema não. Mas ajuda quem não atrapalha. Ups. Muito bem. Vamos guardar essas madeirinhas. Ficou de noite já. Muito bem. Bom, vamos aproveitar que eu tenho um pouco de runes. E vamos testar aqui. Produzir armas, né? Vamos produzir armas. Por que não? Eu poderia aprender a fazer a culinária também, mas é. Deixa a culinária pra depois. Fazer itens. Eu posso fazer um cajado ou preciso de ametista. Tá. Eu posso fazer steel edge com 10% de chance. Vai melhorar bastante aquelas adagas que eu tenho. Ah, pois é. Short... Short dagger. Ah. Basicamente fazer upgrade na short dagger, né? Vamos ver se eu consigo fazer. Falhou. 10% de chance. Bom que eu posso ficar de olho na tela menor. O meu RP, ó. Está sendo diminuído ali. Ah, vamos ver. Foi. Sucesso. Steel edge. Tá, e eu perdi muito HP por ter trabalhado sem rune points. Tá. E agora a minha faquinha virou steel edge, que ela é ainda mais forte. Bem legal, né? Só que eu não vou usar elas agora, né? Eu vou lá recuperar um pouco de energia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo. Sim. Só posso tomar um por dia, se eu não me engano. Ah, isso foi ótimo. Ok. Bom, amizade. Tá, e agora? O que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer upgrade nessa faquinha aqui. Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos lá. Upgrade itens. Tá, eu não sei o que eu preciso para fazer upgrade. Nesse jogo é um pouco diferente para fazer upgrade nas armas e ferramentas. Refrigerador. Preciso fazer upgrade. Preciso ir no refrigerador. Aí, mano. Só que eu tenho que tirar o item da mão, né? Para poder trabalhar. Por exemplo, o upgrade nesse jogo, você pode usar qualquer material. Item. Tem qualquer material para fazer upgrade. Quanto maior a qualidade do material, mais forte ele fica. Por exemplo, se eu colocar um Fire Crystal, ele vai me dar diferentes propriedades na minha espadinha. Por exemplo, vai aumentar bastante ali o dano, como vocês podem ver, e vai diminuir um pouco a defesa. Porém, se eu tentar outra coisa, também a chance é de 53% de conseguir. Porém, se eu tentar colocar outro material, por exemplo, bronze, vai ser diferente. Eu vou aumentar para 31% ali. Já é um pouco diferente os atributos que melhoram. Embora seja mais fácil de fazer, 30% já aumenta um pouco menos. Deixa eu tentar colocar isso aqui. Aumenta um pouquinho mais aqui, aumenta a defesa mágica. Cada material tem uma certa propriedade que vai melhorar na sua arma. Aí você que sabe, né? Você escolhe o que vai colocar, por exemplo, isso aqui. Aumenta bastante o dano, deixa para 31%, diminui um pouco a defesa. Eu gostei do Fire Crystal, que ele aumenta uma quantia considerável, né? É, 53%. Vamos ver se eu consigo fazer. Não, cancela. Ah, agora já foi. Eu fiz isso. É, é bom que vai subindo, né? O nível de Forja. Isso é sempre ótimo. Eu posso fazer mais upgrade. Sei lá, posso tacar bronze, ferro. E assim vai. Falhou, né? Então a gente pode ir tentando. E sim, o meu nível de Forja só está subindo. Nesse jogo é muito mais fácil conseguir subir o nível de Forja. Porque vai ser muito importante, né? Sucesso? É isso aí. O que mais eu posso usar aqui? Esse daqui, vamos lá. 26% de chance de dar certo. É, quanto mais você vai subindo o nível, né? Mais difícil vai ficando. Vamos lá. E foi. Tá, minha espadinha agora está com 33% de Força. O que é muito bom. Eu acho que eu vou ficando então por aqui, pessoal. Porque já estão me chamando lá embaixo e eu não quero que me interrompa na gravação. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou parando por aqui, pessoal. Eu vou ver se eu posso fazer alguma coisinha off para melhorar. E digo para vocês o que eu fiz no vídeo seguinte. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo. Eu vou parando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.